No começo dos anos 30, o surgimento do cinema falado leva o nosso grande e querido Noel Rosa a compor o inspiradíssimo Não Tem Tradução, falando do novo meio de comunicação. É tão bonito. Bira, você que foi cantor durante tantos anos, como é que é o comecinho da letra? O cinema falado é o grande culpado da transformação. Bonito. É claro que os compositores americanos também se inspiraram na nova onda. Como mostra, esse próximo tema que nós vamos tocar foi até usado por Woody Allen na abertura do seu último filme Celebrity. O nome da música é You ought to be in pictures. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.